Eita, não pode ver nada. Ele tá lá com os macaquinhos, amor. Toma, uma bila. Só que eu vou filmar os macaquinhos. Vai botar no YouTube. Eita, por isso que os cachorros... Tem outra ali. Tem quantos? Tem... 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 Cadê o teu patinho de bila, magro? Amar, uma bila. Cadê o teu patinho de bila, magro? Cadê o teu patinho de bila? Ai, ai, Ju. Olha aí, ó. Eles vêm olhar. Porque eles vêm comer seriguela, rap. Olha lá o outro macaquinho. Que legal, nossa. Vão aqui, ó. É muitos. Eu duvido o teu pedaço. É aqui, não muda a casa de mãe. Ele vem comer seriguela. Ele vem mexendo nas minhas plantas. O macaco. O... Aquele cara de macaquinho. O sonhinho. Vem aqui nas minhas mudas. Vai pegar as plantas dele. E comer as seriguelas. Olha que engraçado. Vamos filmar de perto. Vamos filmar de perto, Henrique. Chega. Chega quieto, cachorrinho. Ele vai-se embora. Aqui os cachorros não querem. Deixa eles quietos. Leva esses cachorros pra lá, pra eles machucar os macaquinhos. Os macaquinhos. Ele mata. Hortelã. Dufinho e hortelã do bruxo. E subiu lá por cima do pé de coco. Júlia lá. Tem um monte, né? Tem um bastante. Passa, Júlia, vai. No mundo dos macaquinhos tem um monte, né, Marco? É. Aqui tem muitas árvores lá. É verdade. Vou abrir a mão pra que os suspensos que eu plantei. Aí as folhas, ó. Ficam enrolando aqui nos varal. Aqui tá na época da seriguela, por isso que eles vêm. Eles voltaram. Vamos filmar de novo. Eles saem do habitat dele e vêm pra rua. Vêm pra cidade caçar comida, galera. Foi-se embora. Bora, meu, bora. Passa, passa, passa. Passa, meu, passa. Passa, meu. Deixa que eu varrei o muro. Eu vou varrer o muro. O muro é todo assim. Tem verde. Tem verde. Tem um cão que faz ver. Tem muito aquilo? Tem muito verde. Isso é o que, Magão? Oh! Isso é cactos. Cactos. Vou ver se dá pra eu filmar umas seriguelas madurinhas. Eu sou ultimamente que eu tô filmando seriguelas vindo. Ó, tá ligado no vídeo, né, João? Ó, tá ligado. Ó, tá ligado. Ó, tá ligado. Ó, tá ligado. É, é baguco. É, é baguco. É, é baguco. É, é baguco. O cara vai chegar e lá chama, tá dando a coisa. Né, Mago? Né, Mago? Né, Mago? Algumas bromelhas. Aí, ela vai falar pra as moças que eles estão lá comendo. Comendo seriguelo é? É. Muito bem. Olha agora, que eu vou filmar. Mandar um alô aí pra Francisca.